Tamo junto o Resende, rumo 8M Vamos nessa Um cara muito humilde, uma pessoa igual a gente O nome dele é Han Resende com a caneta e um papel Eu vou escrevendo o rap do 7M, agora vai nascendo Desistiu do sonho de ser jogador Trocou suas chuteiras por um computador Embarcando na jornada, uma missão a cumprir Somos a DR, não vamos desistir Escrevendo sua história no Youtube é focado Jovem de 20 anos escrevendo seu legado Fala e Resende, preste muita atenção Pra todos seus inscritos a maior inspiração Séries muito boas, eu posso citar Paraíso isolados e vida escolar Uma série muito amada, é série pelados Pois nessa ilha e sejam preparados For your daddy é melhor se cuidar Para o filho não tenta se matar Minecraft o filme, embarque na aventura Cubão de Lucky Block, busque espada e armadura Escrevendo sua história no Youtube é focado Jovem de 20 anos escrevendo seu legado Fala e Resende, preste muita atenção Pra todos seus inscritos a maior inspiração Enfrentando desafio e dificuldade Chegando lá no topo, não perder da humildade Várias noites sem dormir, muitos vídeos a gravar Pois seus inscritos não querem decepcionar Nossa família sempre vai ganhar Somos a DR e por ela vamos lutar Depois de muito tempo sua história foi criada Dividida em dois livros sua aventura foi contada A vida é difícil, mas basta acreditar Para os seus sonhos você poder realizar E foi assim Ele nunca resistiu, se tornando o maior gamer do Brasil Escrevendo sua história no Youtube é focado Jovem de 20 anos escrevendo seu legado Fala e Resende, preste muita atenção Pra todos seus inscritos a maior inspiração